Fala galera, aqui é o Bucky e sem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou explicar direitinho aonde vocês podem assistir a Eikimetsu no Yaiba dublado. É isso mesmo, para vocês entenderem toda essa história melhor, eu peço galera que fique até o final do vídeo e deixe aí seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. E compartilhe com todos os seus amigos aí no grupo do Facebook, grupo aí do WhatsApp, compartilhe aí galera com todos. Beleza? E falar em grupos galera, aí o primeiro link da descrição é o grupo aí do Discord aqui do canal do Bucky. É isso mesmo, eu peço a todos vocês entrarem nesse grupo, porque futuramente faremos sorteio nesse grupo aí do Discord e também divulgações aqui no canal. Você que tem um canal assim como eu, independente dos seus inscritos e do seu conteúdo. E o segundo link da descrição galera, é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Eu peço também que todos vocês entrem lá. No momento, não teremos aí sorteio futuros planejados, mas sim, teremos divulgação a pessoas que estiverem ali nesse grupo. Beleza? Então, resumindo, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky. O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky. Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar. Galera, Kimetsu no Yeiba, a primeira temporada aí dublado, não saiu ainda na Netflix. Mas eu tenho aí dois locais que todos vocês possam assistir aí essa maravilha. No caso aí, primeiro seria o site. Vocês vão no Google e clica aí Anime Que. É isso mesmo, pesquisa por Anime Que, tudo junto. Lá tem a primeira temporada tanto legendado e principalmente aí galera, dublado. E para vocês aí que tem um celular Android, eu não testei em iOS esse aplicativo. Mas aí se chama esse aplicativo que é muito bom, é Anime Play. Galera, é um aplicativo muito bom. Para mim, é o melhor aplicativo aí para assistir animes e também para baixar. É uma interface muito boa e muito simples de se mexer. Eu não testei aí em iOS, mas em Android ele pega perfeitamente. E também galera, o filme também está disponível aí no Anime Play. Se vocês colocarem lá Kimetsu no Yaiba na busca, no caso vai aparecer o Kimetsu no Yaiba o filme, Kimetsu no Yaiba legendado e Kimetsu no Yaiba dublado. Então resumindo, primeiro o site Anime Que, você entra nesse site aí e busca por Kimetsu no Yaiba. Que aparece lá, tanto legendado quanto dublado. Já aí no aplicativo Anime Play, vocês também colocam no campo de busca Kimetsu no Yaiba. Só que vai aparecer Kimetsu no Yaiba legendado, Kimetsu no Yaiba dublado e Kimetsu no Yaiba aí o filme. Beleza? E agora falando rapidamente o que eu achei aí de Kimetsu no Yaiba dublado. Galera, é muito interessante. Eu sei que todos vocês aí, a maioria assistiu aí legendado. Mas no caso dublado, não perde a sua graça. É isso mesmo. Se vocês querem assistir aí algo diferente e vocês vão assistir, no caso aí eu recomendo a todos vocês que assistiram aí Kimetsu no Yaiba legendado, aí no caso assistirem dublado que é muito interessante. No começo, eu vou ser bem sincero que eu achei bem estranho. Mas assim, no segundo episódio em diante, você começa a se acostumar e fica aí perfeito. Eu quero assistir galera, aí o filme dublado e também a segunda temporada que já está prevista aí pra lançar esse ano. E galera, não se esqueça de deixar seu nome nos comentários para o salve no próximo vídeo. Beleza? Eu conto aí com a ajuda de todos vocês. E eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.